E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo, e esse vídeo é uma homenagem ao nosso artista Kentaro Miura, que infelizmente se despediu da gente no mês de maio de 2021. Então aqui eu não quero falar de coisas tristes, não quero ficar lamentando a morte dele, então nesse vídeo nós vamos conhecer a vida e os trabalhos de Kentaro Miura, como que esse artista se tornou um artista renomado, e pra gente ver o porquê que ele merece esse título de gênio, o quão versátil ele era como artista. Então se você está curioso pra conhecer a vida e os trabalhos do Kentaro Miura, continua no vídeo, que após a vinheta eu vou falar tudo pra vocês. E galera, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e também ativa o sininho de notificação pra sempre que sair um vídeo novo você ser avisado. Segue também a gente lá no nosso Instagram, e também se você quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro e se torne um membro. Bom, o Kentaro Miura, ele nasceu na cidade de Shiba, na província de Shiba, no Japão, no ano de 1966. E já no ano de 1976, com apenas 10 anos de idade, o Miura já criou o seu primeiro mangá. Então desde a infância ele já vem com isso, né, ele já vinha com isso de gostar de desenhar aquilo que ele via na televisão, inventar os seus próprios personagens. E daí então com 10 anos ele resolveu criar o seu primeiro mangá, que se chama Mew Ranger. Só que calma, gente, esse mangá ele não foi publicado por nenhuma editora, né, foi o mangá que ele fez ali apenas para os seus colegas da escola. Também, né, a indústria dos mangás já abusa muito dos autores, abusar de uma criança de 10 anos aí também já é demais. Foi ali um mangá casual, sabe, quem nunca, né, quem nunca aí fez uma história em quadrinho pra ler com os colegas. E olha só como o Miura, ele já planejava fazer obras longas, né, O Mew Ranger, ele teve ao todo 40 volumes lançados. Só que infelizmente não existem imagens desse mangá e nem do que se trata a história, né. Como era uma coisa que o Miura fazia ali pra trabalhos escolares, apenas pros colegas lerem, não se tem informações nenhuma, né. Provavelmente, nem sei se o Miura também tinha mais os registros disso ou alguma coisa guardada, mas, enfim, é uma coisa que acabou se perdendo. Já no ano de 1977, o Miura, ele cria o seu segundo mangá, que teve como título Kenenomichi. E diferente do Mew Ranger, né, onde ele fez uma coisa assim bem mais caseira, esse do Kenenomichi, ele já começou a usar tinta Nankin. Por ser uma obra antiga, que não foi publicada em nenhuma editora, foi apenas ali o Miura, né, treinando o Nankin pela primeira vez, também não se tem nenhum registro dessa história, nenhuma imagem, nem do que se fala. E pra gente ver como que o Miura, ele de fato era um gênio, dois anos depois, em 1979, quando ele estava no ensino médio, ele já tinha evoluído tanto as técnicas dele de desenho, que ele já começou a utilizar técnicas de desenho profissionais. Ele já conseguia ali dominar esse tipo de técnica. Ele era uma criança, um adolescente, que pegava muito rápido as coisas e ficava ali treinando até aperfeiçoar. Tanto que no ano de 1982, ele teve o seu primeiro doujin-chi publicado, né. Esse doujin-chi são aquelas histórias feitas, caseiras, mas que as pessoas fazem, né, em gráficas, pra vender em eventos específicos disso lá no Japão. E esse doujin-chi dele, ele fez com a ajuda dos seus amigos na época. O pessoal ali já via potencial no Kentaro Miura, então, bora investir nele. E ó, pra gente ver como que ele era incrível. Com apenas 18 anos, o Miura, ele era assistente do mangaka George Morikawa. Pra quem não sabe, esse cara aí, ele é só o autor de Hajime no Ipo. Só isso, né, o mangaka tão famoso que dura até os dias de hoje. E o próprio Morikawa, depois de um tempo com o Miura ajudando ele ali como assistente, ele expulsou o Miura do seu estúdio. Aí você pensa, mano, o Miura o quê? Fez besteira? Não, porque o próprio Morikawa falou que as técnicas do Miura eram tão boas que ele não tinha mais nada pra ensinar pro Miura. E que era pro Miura correr e iniciar a sua própria carreira como mangaka. Mano, olha só, olha como que é incrível, né. O Miura ali, um jovem ainda, né, com seus 18 anos, já tem um reconhecimento de um baita mangaka. Já no ano de 1985, o Miura, ele se inscreveu pra um exame de admissão pra uma universidade, né, de arte de Nihon. Daí ele criou um mangá chamado Futanabe, ele submeteu esse mangá pro exame e com essa obra ele conseguiu passar, ele foi admitido. E foi graças a esse mangá também, Futanabe, que o Miura, ele ganhou seu primeiro prêmio. Que foi o prêmio, né, de melhor novo autor da revista Shonen Semanal, né, que a gente conhece ali como a Shonen Jump, né. E pra quem está curioso, né, como o Futanabe é uma obra já registrada, é uma obra que ele submeteu a um exame, então tem esse registro, sim, dessa história. E ela fala sobre um aprendiz de mecânico chamado Rick, que vive no subterrâneo e que um dia ele acaba se deparando com a Vínus, que é uma intrusa vindo do mundo exterior. Daí o Rick, né, curioso a respeito de coisas que ele ainda não tinha visto, ele acaba ajudando a Vínus e escondendo ela ali das pessoas que estavam a procurando. Aí, se você quiser saber mais detalhes, é interessante que você vá atrás da obra pra ler. O primeiro trabalho do Miura que chegou a ser serializado, ou seja, né, uma série que não fosse um one-shot ou algo que ele submeteu a algum concurso, foi o mangá chamado Noah. Só que esse mangá acabou não dando certo, né, então o Miura não teve aquela sorte de principiante, apesar das técnicas de desenho dele já serem muito elogiadas. Noah, ela é uma história curta que fala sobre a sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico. Já no ano de 1988, o Miura, ele publica o que seria um protótipo de Berserk, né, a gente já vê ali o Guts, a gente também tem o Puck, mas o Guts, ele tem uma cara um pouco mais de emburrado, mais ainda do que a gente conhece, é um Guts bem debochado, assim, sarcástico, e tem ali o Elfinho que fica acompanhando. E, já nesse Berserk também, a gente tem o que a gente vê no Berserk, né, de hoje em dia, que é o Guts enfrentando monstros. Já no ano de 1989, o Miura, ele foi convidado para ser o desenhista do mangá Ouran. Ou ele também é conhecido como King of Wolves, no título ocidental. E quem ia ser o roteirista desse mangá é ninguém mais, ninguém menos, do que o Buronson, que é também o roteirista do mangá Hokuto no Ken, uma obra de extremo sucesso ali nos anos 80. Esse mangá, ele foi bem curtinho, ele teve somente três capítulos longos lançados, e que acabou sendo compilado em um volume encadernado. Ela é uma história sobre dois namorados, o Iba e a Kyoko, que acabam sendo sugados por um vórtice, e esse vórtice acaba transportando eles para o século XIII, lá na era Gengis Khan. E agora o Ida, ele se vê como um soldado escravo, e que tem que participar da guerra. E nesse mesmo ano de 1989, o Miura, ele começou a serialização de Berserk. Só que no começo, o Berserk, ele não chamou tanto a atenção assim. Muitas pessoas achavam a obra confusa, e a gente depois entenderia futuramente, né, porque ela é uma obra que começa no futuro, depois vai para o passado, para explicar o que levou o personagem a ficar daquela forma. E como a obra não tinha muito sucesso, isso obrigava o Miura a trabalhar em outras obras. Então, exatamente por isso que ele também estava junto ali com o Buronson no mangá Ouran. Em 1990, Ouran ganhou uma sequência, chamada Ouran Den, e que foi publicada como uma prequela, né, uma sequência direta da obra original, lá na revista Young Animal, que é a revista onde Berserk também era publicado. A sequência também foi uma série curta, mas ela teve quatro capítulos, e que foram compilados em um volume encadernado. Também em 1990, nós tivemos o lançamento do volume 1 de Berserk, que como a série não fazia tanto sucesso, acabou também não chamando tanto atenção. Ele não se destacou em vendas naquele ano. Dali vai o Miura, então, continuar fazendo outros trabalhos para ele conseguir ganhar um dinheirinho a mais. E aí o Buronson convidou ele para ser o desenhista de um outro mangá que ele estava a cargo do roteiro. Então, ele gostou bastante do Miura, né? E o nome desse mangá é o Japão, que foi publicado na revista Young Animal no ano de 1992, e que posteriormente também ganhou um volume encadernado. Essa história é uma história bem doida. Primeiro que tem uma velha que ela tem, ela mostra, sim, uma visão sobre como que o Japão vai ser no futuro. Tá tudo um caos, tá uma guerra, tá tudo destruído. Daí o protagonista da história, que é o Yuka, ele, depois de ver essa visão, ele tenta impedir que o Japão se transforme naquilo que ele viu. Eu já falei um pouco, também, no vídeo sobre o motivo dos hiatos de Berserk, sobre essa fase que Berserk não estava indo muito bem das pernas. Que isso leva desde 89 até 1992. Antes, Berserk não era publicado na revista Young Animal. Quando ele foi para Young Animal, em 1992, a obra começou a se destacar. Mas, lógico, a mudança de revista não tem muito a ver. E sim porque, a partir daí, o Berserk entra no que a gente chama da Era de Ouro, né? A Saga da Era de Ouro. E, finalmente, com essa saga, Berserk se tornou o sucesso que ele é hoje. Sendo a Saga da Era de Ouro eleita um dos melhores arcos de todos os tempos dos mangás. Então, olha só, já pensou você ter um arco seu ali na lista dos melhores já lançados. É muita coisa. E isso também ajudou com que as vendas dos encadernados de Berserk também aumentassem. Daí, então, Berserk dando totalmente certo, o Miura decidiu se dedicar somente a ele, né? E isso foi por longos anos. No ano de 1997, o Miura, ele supervisionou a produção dos 25 episódios do anime de Berserk que ia ser lançado naquela época. E, assim, como o que deu sucesso ao Berserk foi a Era de Ouro, quando eles foram fazer o anime, eles só queriam fazer o anime da Era de Ouro. Então, é por isso que a gente só tem um episódio sobre o comecinho ali de Berserk, mas eles nem aprofundam muito nisso. E a gente tem direto ali, seguido a Era de Ouro. Tanto que muitas ilustrações que a gente vê no anime foram feitas pelo próprio Kentaro Miura. E no mesmo ano de 1997, o Miura lançou muitos outros produtos relacionados à Berserk, né? Então, artbooks, ilustrações solo, a gente já tem aqueles materiais mais convencionais, né? Realmente, o anime ajudou o mangá a explodir mais ainda. Em 99, o Miura também ajudou na produção do jogo de Berserk para o Dreamcast, que é o jogo, né? Sword of Berserk, The Guts Rage. E, inclusive, foi ele que ficou responsável ali pela co-escrita do roteiro, né? Então, lógico, outros roteiristas ajudaram, mas ele ali ficou totalmente responsável por organizar tudo e ver se estava tudo certo. E em 2004, ele também ajudou na produção do jogo para Playstation 2 de Berserk, né? Que iria ali abordar a saga do Falcão do Milênio, também ajudando com a escrita do roteiro, já que o jogo, ele ia passar o mangá naquela época. Então, olha só, quem jogou na época já estava recebendo uns spoilerzinhos. E eu acho que aí é bem legal de que a gente vê a versatilidade, né? do Miura. Ele queria... Ele tinha tanto amor pelas obras que ele queria participar de tudo. Ele aceitava todos os convites. Até mesmo nas animações de 2016 e 2017 de Berserk, que os fãs acham horrível, né? Por conta de que foi algo feito às pressas. Ele estava ali, junto, tentando ajudar e dar o seu melhor também com o roteiro e animação. No ano de 2013, o Miura, ele deu uma paradinha com o Berserk para lançar o seu mangá chamado Gigantomachia, que é um mangá que se passa em um futuro de 100 milhões de anos. E que nessa história, os mitos, que antes ficavam apenas nos livros e nos contos, agora voltaram à vida. E daí a gente acompanha, né? O gigante lutador Delos e a sua parceira, Promi. E também nesse mesmo ano, o Miura, ele funda o seu próprio estúdio, que é o estúdio Gaga, né? Então ele ali, se antes ele trabalhava ou alugava algum local, ele ali tinha o seu próprio estúdio. Começou também a ter alguns assistentes ali para te ajudar, porque até então ele gostava de fazer tudo sozinho. E o Gigantomachia marca aí essa entrada de um mangá feito ali no seu próprio estúdio. Então, por isso, essa pausinha no Berserk. E daí a gente voltou a ter uma outra produção do estúdio Gaga no ano de 2019, né? Quando o Miura anunciou o lançamento do mangá Duranki. E apesar de creditarem o Miura pela história e pela arte, muito do mangá foi feito pelos seus próprios assistentes. Então eles ali emularam o traço do Miura. Lógico, ele ajudou sim na criação da história, na concepção dos personagens, mas não era ele quem estava de fato desenhando. e sim os seus assistentes. E nessa história, nós temos o personagem o Sungalu, que ele acabou ganhando a sabedoria dos deuses. E aí é mais uma história fantástica. Ou o bacana aí, a gente já tem as teorias de Berserk Super, de que Berserk, Duranki e Gigantomachia se passam no mesmo universo, porém em épocas diferentes. muitos falam que Duranki é o passado, Berserk é o presente e Gigantomachia é o futuro. O que você acha, né? Coloca aí nos comentários. E no dia 6 de maio de 2021, o Kentaro Miura, infelizmente, veio a falecer devido a uma dissecção na sua aorta. Porém, a morte, ela só foi divulgada a público no dia 20 de maio pela editora Haku Shensha, que era a editora onde o Miura publicava o Berserk pela Young Animal. A morte, ela só foi divulgada bem depois ao público, porque é um costume japonês de eles preservarem aí esses 14 dias de luta. E aí, como eu falei, o Miura, infelizmente, nos deixou, né? Deixou aí uma marca muito gigante no mundo dos mangás com o Berserk, que é a sua obra de maior sucesso. É uma obra que encantou muitas pessoas. Mas, olha só também o exemplo que ele deixa, né? Ele é um autor ali que desde sempre já tinha esse sonho de desenhar. Ele foi atrás, ele buscou, ele enfrentou os desafios. Mesmo ali no começo, nada sendo fácil, ele persistiu e conseguiu escrever aí o seu nome, né? A sua jornada de sucesso na história dos mangás. Então, ele merece sim muitos créditos e uma salva de palmas aí. E eu espero que o Miura tenha conseguido encontrar a sua felicidade e a paz eterna, que eu tenho certeza que ele foi embora feliz com a felicidade que ele conseguiu também levar para as outras pessoas. E é isso o que a gente tem que guardar, os momentos felizes. Bom, pessoal, então, esse foi o vídeo contando sobre a história, né? E os trabalhos do Miura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações duas vezes para sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem e deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse vídeo. Bom, galera, muito obrigado para assistir o vídeo até aqui nos dias da próxima. É isso aí, pelo amor, e tchau! E aí A CIDADE NO BRASIL